Um tsunami atingiu a cidade japonesa de Sendai, no noroeste do país, após um terremoto de 8,9 graus. Ondas de até 10 metros invadiram a costa do Japão, varrendo carros, casas, caminhões, postes, pontes públicas, ruas e avenidas. Tudo foi tomado com a força da água. Plantações inteiras ficaram debaixo d'água. A cidade inteira está sem energia elétrica. Sendai fica ao noroeste do Japão e possui um milhão de habitantes. Essas imagens que você acompanha agora foram feitas por uma rede de televisão local. As viagens de trem e avião para o norte do país estão suspensas. O aeroporto de Sendai também foi tomado pela água. O alerta de ondas gigantes emitido pelo centro de tsunamis do Pacífico abrange a Austrália, a Nova Zelândia, Ilhas Marianas do Norte, a Indonésia, Filipinas, Polinésia e países do litoral oeste do continente americano, como o Havaí e partes da Rússia. Taiwan também divulgou um alerta de tsunami para as costas norte e leste. O Ministério da Defesa enviou forças navais para as zonas mais afetadas pelo tsunami.